Vamos seguir aqui para os outros personagens, certo? Deixa eu ver aqui. O outro personagem que a gente vai falar agora é o príncipe, tá? Que é o personagem do Dayway. O Dayway foi o Shaolin, certo? O Ji-woo e o San-yu. A gente tem ele em todas as fases, ele é aquele que tá em todas as fases do drama. Vou começar pela Cris, enquanto eu tento pôr o Gervásio de volta, não sei se ele já voltou. Cris, o que você achou aí do nosso querido príncipe? Olha, eu achei que ele sofreu em todas as vidas, né? E no final volta rançoso. Gente, pois é. Eu tenho uma teoria que ele voltou rançoso porque ganhou a lágrima lá da cobra para refazer o espírito dele. Acho que a lágrima da cobra deu uma invertida no caráter dele, né? Pegou a doença da cobra. É, pegou a doença da cobra. Mas eu gostei do personagem, achei... Só sofreu, né? E ainda casou com uma cobra, mas ele só me irritou no final mesmo. Ele voltou rançoso, teve aquela luta final lá, não sei pra quê. Ainda absorveu os poderes lá do pessoal da Seid, eu achei aquilo como, falei, meu querido, você tinha mais caráter nas outras vidas, agora desandou o negócio. Eu tô igual a você, Cris. Eu adorava ele na primeira fase, adorei ele na fase de sonho. Eu gostava dele. Eu peguei um ranço dele na última fase. Eu peguei ranço. Que porra! Falei, mas Cris, você tá absorvendo o poder do povo? O que que fizeram com esse personagem? Transformaram ele num rançoso. Aí eu tenho a teoria da lágrima da cobra, só pôde ser aquela lágrima que ressuscitou ele lá, e aí ele voltou com a falta de caráter terrível. Não tem condições. Mas eu gostei do personagem. Sim. Apesar de me irritar no final. Esse ressuscitar dele não deu muito certo, não. Até porque passa ali por uma questão demoníaca, não foi bem feito. É. Gervás, comenta aí sobre o nosso príncipe aí. Tem três fases no drama. Olha, em todas as três fases, uma coisa que eu noto dele é que ele tem um dever muito forte sobre ele. Literalmente, ele tem um dever gigantesco nas costas dele. Ele tem que lidar com esse dever. Como o príncipe de Shen, ele é aquele general que tem que lutar para lutar pelo seu reino e seguir o pai. Que não é somente o pai, também é o imperador. Por causa disso, ele se torna uma pessoa que... Ele não pode ser ele mesmo. Ele não consegue ser ele mesmo. Ele é a figura de... Ele tem que respeitar, tem que ter todo o peso de uma nação sobre suas costas e tudo mais. Ele amava sua esposa, mas sua esposa só notou isso depois que ele morreu. Então, ele sofreu muito nisso. Num sonho, também, ele tinha aquele peso de ser o príncipe herdeiro do reino dos moluscos. Ele luta, ele morre. Nossa, ele morre de um modo tão frio, horroroso. Meu senhor. E na terceira fase, o que vemos é uma reconstrução do príncipe. Mas não é mais o príncipe. O príncipe, quem ele era, sua personalidade, seu caráter, morreu quando ele morreu. Quando o velho maluco dos infernos, querido, o velho também é doido também, né? Ele pega sangue do feto demoníaco. E a lágrima da mulher que amava, que se matou e foi reconstrói, ele não reconstrói ele vazio. Pegou duas coisas ruins pra reconstruir ele, né? Ele tava vazio. Ele só vivia pro propósito. Quando começou sobre a verdade dele, sobre a origem dele, ele se perdeu. Se perdeu. Aí mata o senhor dele, mata o mestre dele. Acredita que o Tandajin não fez nada. Aí ele começa a surtar, ele começa a surtar, surtar e surtar. Aí ele chega no modo, os fins justificam os meios. Então eu vou sugar esse poder todo demoníaco pra mim. Vou ficar forte pra caramba. Vou poder enfrentar o Tandajin e vou matar ele. Aí ele surta, aí você vê que quando você... Eu gostei muito dessa cena. Você vê ele surtado, tacando o Tandajin. A maquiagem ficou muito boa, parecendo que ele estava totalmente enlouquecido. E estava porque eu... Ficou um ponto dele, eu vou matar você. Eu te enfio as quadras. E o Tandajin assim... Não, não faz isso, por favor. Aí você me matou aqui com uma espada. Isso não vai me matar, sabe muito bem disso, né? Tá bom. O que você está fazendo? Você está usando a energia vital dos seus colegas também. Ah, vou fazer o seguinte. Vai, vem cá. Tira esse encosto de você. Vou tirar esse encosto e vai embora. Ah, pegar ele pra voltar, ô cobrinha. Tacou ele. Tacou ele. Cata ele aí. Cata ele aí. Então, basicamente, o último personagem dele era uma casca vazia. Tudo o que nós conhecíamos se perdeu. E ele, quando descobriu que é uma casca, se perdeu também. Então, eu, na verdade, eu fico com raiva que ele fez, porque eu acho que ele fez algo errado. Mas eu tenho um ódio dele, porque eu sinto que ele... Mas isso é uma tristeza por ele, porque ele não... Ele descobriu que não é uma pessoa, é simplesmente uma coisa animada. E você saber, um dia pra oito, que você não é uma pessoa, mas sim uma coisa animada, deve quebrar você por dentro muito. Então... É, concordo. Fran, quer falar aí do príncipe? Fala aí o que você acha do nosso personagem do Dan Way. Ele é lindo, né? Bichinho é bonito. O que houve? Fala, Fran. Tá embolada no espírito. Bom, sabe, no primeiro personagem, ele fez muito anos glicosado, não é? Porque a fulana lá ficava correndo atrás dele, ele sabia que ela era apaixonada por ele, mas ele era apaixonado pela cobra, até levar chifre pra deixar de ser besta. Até ali, eu gostava dele, né? Chifrudo, graças a Deus, mas tudo bem. É chifrudo, mas é meu amigo. Eu até me propus comprar um vidro de óleo de peroba pra passar no chifre dele, pra ficar brilhando, lindo, maravilhoso. Eu fiquei com pena dele na hora que ele ficou sabendo que, na verdade, a mulher dele era uma tremenda piranha, né? E ele era simplesmente um galhudo, eu fiquei com pena dele. Na segunda fase do sonho, ele é aquele irmão extremamente cuidadoso, né? Muito envolvido com a família, todo amoroso. Também mereceu a minha simpatia. Agora, na terceira fase... Ô, Hansu! Que bicho! Eu chamo de zumbi, porque ele simplesmente foi feito de lixo, lixo com lixo, né? Quem ele era? Aquilo que o Gervais falou, uma casca. É lógico que ele ia pirar no momento em que ele... Ele ficava se perguntando quem sou eu. Porque, na verdade, o Buxu era tio dele. Ele era simplesmente um Frankenstein, feito com o sangue do demônio, né? Com a lágrima de uma cobra, numa vasilha que deveria ser algum pinico, né? Algum pinico que foi feito. Ele era o quê? Simplesmente, como eu digo, um zumbi. É pra pirar mesmo. Agora, aquilo que eu disse antes, ele também não tinha personalidade, ele não tinha nem caráter. Porque isso seria algo inerente de um ser completo, e ele não era. Ele era pedaço de um, pedaço de outro, sabe-se lá o quê. Mas ele teve a audácia. Todo mundo é tentado pelo poder. Ele quis o poder também, mesmo que fosse demoníaco. E eu adorei, porque ele simplesmente... Se ferrou em preto e vermelho. E eu gostei demais do tanto que eu olhei pra cara dele e falei assim... Não vá pra maldade, não enrede pela maldade. E o caboclo lá querendo dar estocada no Tantajim. Tadinho. Eu, por mim, tinha deixado ele se esborrachar no chão. Não tinha nada que aparecer aquela cobra, que, aliás, era uma cria do Tantajim também, né? Enfim, quem foi a pessoa que deu a ele... E... Eivos de carinho, de cuidado. Foi o Tantajim. Por quê? Porque o Tantajim, apesar da natureza dele demoníaca, desde criança, tinha o príncipe, o príncipe de todas as encarnações, como o seu ideal a ser seguido. Ele admirava, né? Como o seu modelo a ser seguido, em personalidade, em tudo. Até mesmo nos embates políticos, né? Que ele chega até a falar que, se não fosse pela política, eles seriam muito amigos. Mas ele era amigo, e ele tinha um carinho também por ele, apesar de todo o ciúme que ele tinha. Ele queria, era algo que ele achava que o Linxiao tinha, que era o amor da caracureca. E nem tinha. Ele não estava nem aí para... Mas isso fazia com que ele se sentisse inferiorizado. Mas mesmo assim, ele superou tudo isso e deu a ele o sentimento de, olha, vai cuidar da tua vida, vai viver. Você não chega nem perto de mim. Eu achei tão bom. Mas eu achei tão bom aquele chute que o Tantajim deu nele, que apesar dele achar que havia absorvido toda a energia demoníaca dos próprios companheiros e irmãos de seito. E ele não fez nem cócega no Tantajim. Porque o primeiro que eu tinha feito dele mais picadinho para deixar de ser besta, para ele não vir buscar a segunda. Terceira personalidade dele, terceiro personagem dele, o personagem dele foi simplesmente aquele que você põe dentro do urinol, dentro do pinico. Ah, eu nem queria dar pra... Infelizmente. Mas é... Tá bom, tá bom, não tem problema. Os melhores comentários. A Flam, como sempre, pistolando para cima do personagem. Tá bom, tá bom. Até quando ela tacar uma pistola. É, ela pistolou com classe agora, né? Mas é, perdendo. Tá bom. Não, mas no primeiro, segundo, ela teve a minha simpatia. No terceiro, ele caiu no pão. Eu concordo, eu concordo. Sol, quer falar do príncipe? Comigo não tem 880. Então, é... Eu assisti ele em outros dramas, eu achei que a atuação dele nesse foi bem melhor. Foi bem melhor. E quanto a esse último personagem dele, ele era mortal ainda, né? Nesse último, ele não tava imortal ou estava. Ele faz parte das seitas imortais, então ele já viveu muito. As seitas imortais. Assim, corretamente, porque ele voltou sem a memória e tava meio perdido ali, né? É. Assim. E ele também, como eu falo, ele queria o poder, né? Aí ele... Sol, sol. Ele voltou sem a memória. Mas na hora que a cobra mostrou pra ele a memória... Ele lembrou de tudo, né? Lembrou de tudo. Partiu pra cima do HD com tudo, meu bem. Olha, outra cena de pegação. Tem que fazer a cena de pegação de drama. Lembrou de tudo, né? Não, todos os casais têm cena de pegação. Eu nunca vi isso num drama. Tem casal de... Os três casais tiveram uma cena de pegação. Isso é raridade que você não encontra em outro drama. Mas nos três, quem toma iniciativa é a mulher, né? Sim, sim. Nos três situações, quem toma iniciativa é a mulher. No casal principal, então, as duas vezes é a mulher. Então, é bem iniciativa da mulherada mesmo. A mulherada que parte pra cima. Tá errada? Tá errada, né? Esse cara gato dele. Muito bom, é verdade. Isso é verdade, Lulange. É, assim... Ele tem três fases muito distintas, né? Lá no início, a gente vê ele no primeiro episódio como o sênior da Lissussu. A gente não sabe ali naquela realidade, que é a primeira realidade, que seria a realidade principal, se eles já tinham um romance ou não. Eles parecem muito ligados e muito próximos, certo? E aí a gente passa pra essa realidade que ele é o príncipe. O príncipe é muito... Eu gosto muito do príncipe. Todo mundo gosta muito do príncipe. Eu acho que é o personagem que ele conquista a gente. Porque ele é muito justo. Mesmo quando ele erra seguindo o pai, a gente entende o posicionamento dele. Ele não pode trair o pai. O filho trair o pai. É muito grave, né? Ainda mais com o pai imperador e tal. Ele tá disposto a morrer e se sacrificar pelo seu povo. Ele é todo justo. Tanto que o Tantajin tem ele como ideal, né? Como a Fran falou. De admiração, ideal de pessoa que ele queria ser. Ele se apaixona. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Totalmente pela pessoa errada. Um homem maravilhoso. Gente, isso acontece, tá vendo? Até com quem é bom, que é legal. Às vezes você escolhe o traste pra você gostar. Ele escolheu o traste pra gostar. E isso que ferrou a vida dele todinha. Agora, uma coisa é fato. Ele sofreu em todas as vidas. Ele é um outro sofredor. No sonho. No sonho ele é um irmão querido, maravilhoso. Tá todo certo, tá todo correto. Que também se ferra no final, né? Então, é um outro personagem que vai ter a nossa simpatia. E aí eu não sei. Eu acho que é a partir dali que a Sussu tem um sentimento conflituoso em relação a ele. Quando ela vive no sonho com ele como irmão. Eu não gostava dessa história quando ela tava no reino de Jin. De tentar salvar ele. Eu não gosto disso. Eu acho que não funciona pro plano dela. Eu acho que ela não tem motivos pra estar salvando ele. A não ser que ela realmente não tivesse um romance ou alguma coisa com ele lá na primeira vida. Ele era muito importante pra ela. Tá? Tanto que quando ela reencontra ele, ela tem aquela... Ela se liga a ele como uma pessoa que ela confia. Você vê que ele é a primeira pessoa que também desconfia que ela não é ela mesma. Ele fala. É a única pessoa que fala. Você não é a Eixeu. Você é outra pessoa. Ele nota isso. Coisas que nem a família, nem o Tantajin, ninguém notou. Ele é a pessoa que nota isso. Então eles têm uma ligação muito forte. E eu acho que o personagem na terceira fase, eu acho que ele ficou muito ruim. Ficou muito tosco. E ficou muito rançoso. E eu acho que foi por culpa de cortes. Porque a gente sabe que nessa terceira fase, ele seria... Haveria o triângulo romântico. Eu acho que eles dão uma cortada nisso pra perder... Pra cortar a história. Mas eu acho que ela ia sim ser a noiva dele. Porque ela já devia ser lá no começo. Na primeira vida. Né? E que a gente teria toda essa relação de ciúme sendo criada em cima dela. Quando o cães de um minho entra na jogada. Aquela uma ceninha que a gente viu deles no hotel lá caçando... Caçando demônios. A gente ia ver muito disso. A gente ia ter muito tempo nas seitas. Muita disputa. Muita disputa entre ele com o Tantajin. Pela atenção da Lissussu. Com certeza a gente ia ter muito mais desse triângulo amoroso. Que ia... Que ia, vamos dizer assim... Dar muito mais armamento pro personagem. Pro ciúme. Pra inveja. Né? Que ele teria do Tantajin. Por... Na cabeça dele. Tá roubando a pessoa que ele gosta. Falta até cena dos dois. Quando ela volta. A gente não vê ela tendo uma conversa pessoal. Com ele. Né? Ele questionando ela. Por que que ela mudou. O que que aconteceu. Sabe? Ele como uma pessoa. Que se é o noivo. Se é o amado. Se foram as pessoas que cresceram juntos. Não teve... Não teve tempo pra trabalhar o personagem da Lissussu. Com o sênior dela. Então eu acho que ele é um dos personagens que mais que sofreu com a questão do corte. Né? Até pra gente sentir... Quando ele é rejeitado pelo Lissussu. A gente não sente. E se a gente tivesse essa relação sendo construída. A gente talvez sentiria essa rejeição por ele também, né? Se sentiria triste por ele se sentir rejeitado. Se a gente tivesse visto essa relação. Dos dois que de fato deve ter existido. A gente só não viu. Porque ele era... Se a gente pega a realidade real. Se ela não tivesse voltado no passado. Ele seria o pretendente dela. Seria o grande homem que está ao lado dela desde criança. Certo? Então, se a gente visse mais disso. Dessa relação. Talvez a gente se padecesse mais do que acontece com ele. A gente entendesse mais essa raiva. Essa inveja. Né? Essa... Esse ódio que ele vai criar. E que ele acaba metendo os pés pelas mãos. De se tornar um demônio. Até por essa questão. Então, eu acho que ele é um personagem que ficou mal construído. No final, devido aos cortes. Eu acho que ele sofreu muito com os cortes. E é o que a própria... Eu li na última... No Drama News de quarta-feira. Que a própria roteirista que escreveu esse personagem. Reclamou disso. Que tudo que ela construiu. Que esse personagem tinha muitas camadas. Tinha muito o que a gente vê. A gente não viu por causa dos cortes. E o personagem acabou ficando pobre. E isso é um fato. Ele na última fase. Ele fica pobre de construção. E a gente fica com o que? Com o Hans. Por causa disso. Talvez se a gente tivesse visto essa construção que eu falei. Do ciúme dele perdendo a mulher que ele ama a gente real. Porque nem parecia que ele amava ela. Porque... Ela. Porque... Na história, ele tomou fora daqui a pouco. Porque ele tá dando uns pega aí na cobra. Como diz a Fran. Isso ficou tão rápido dentro da história. Que a gente não sente aquele amor verdadeiro da parte dele. Se tivesse sido construído com calma. A gente teria visto esse amor que ele tem pela Luiz Sui. E a gente não viu isso. Então, talvez por isso a gente tenha esse rancinho aí. Porque o personagem ficou mal construído. Vocês não concordam comigo? Que ele... Realmente, ali no final, a construção do personagem pecou muito nessa questão. E com certeza foi por causa de, ó... Passa tudo muito rápido. Ele toma um fora. Não vou casar com você. Ele tá na cama com outra. Isso não... Isso pra gente não pega bem, né? A gente acha... Que amor é esse? Que tu tomou um fora. Tu vai ali passar uns dias fora. Tu já tá tum, tum, tum. Eu sei que a fila anda. Mas nos dramas, elas não andam tão rápido assim. Hum? Não é verdade? Deixa eu ler aqui os comentários. Nossa, quantos comentários. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Ai, voltou mala, diz a Alessandra aqui, ó. Voltou mala. Ranço desse príncipe chato. Cat, pra mim, o personagem que mais sofreu com os cortes, viu? Ele ficou sem personalidade. Principalmente na última fase, é o que eu tô falando. A personalidade ficou muito confusa. A gente não compra o personagem, né? Larissa, era melhor nem ter voltado. A Alessandra, então, por que voltou? A Agatha falando. Já estou baixando os bastidores do Cruzeiro pra você. Eu te mando tudo no Face. Opa, beleza. Vai linkando em algum lugar que depois eu baixo. Mesmo que seja pelo Google Drive, alguma coisa do tipo. Aí a gente baixa. Cat e Melina, e na reencarnação, ficou com uma crise existencial. Exatamente, viu? Aqui, Cat e Melina, o final tirou muito dos personagens. Exatamente. Ele ficou solto na história. É o que eu falei. Essa roupa azul dele de Molusco tá linda nele. Sim, pra mim, o melhor figurino dele é quando ele tá lá no reino do Molusco. Adorei as roupas do mar, do príncipe do fundo do mar. Ele tá lindo. Isa, gostei dele como príncipe Molusco. Também gostei. Cat e Melina, o que faltou de personalidade sobrou de figurino. É o que eu falei. Ele tem um dos melhores figurinos dele. São sempre lindíssimos, tanto como Tantajin. O Tantajin é o lado negro da força. Ele é o lado right, branco. Então, é sempre ali. Os dois são sempre muito bem vestidos. Um do lado negro, um do lado branco da força. Agatha. Parece os meninos do BTS falando. Tem gente que trabalha e tem gente que é apenas bonito. Ficou lá só fazendo pose de belíssimo. E ele é bonito, né? Agatha falando. E ele bonito. Ele foi bonito e só. Mas ele é bonito. Ai, vamos lá. Cat e Melina. Ele, o figurino mais bonito pra mim, foi o da fase do sonho do príncipe por último da seita. Exatamente. Ele no sonho, ele tá muito bonito. Foi o que eu falei. A lei falando concorda que ele ficou com inveja. Ele se revoltou por perder a Alice o Sul pro Canjumim. Sim, mas a gente não vê essa construção da revolta. Isso foi perdido nos cortes. E isso era uma parte grande. Com certeza, esses 16 episódios que a gente perdeu eram na época da seita. A gente ia ficar quase um drama inteiro. Porque, gente, a realidade real é a realidade das seitas. E é que a gente fica menos tempo. Então, a gente perdeu muita coisa. Fala, Gervais. Eu quero colocar aqui de cabeça agora. Que começa a fase da seita a partir do episódio 31. Então, é de 31 até o 46. 16 episódios descrevendo tudo. Então, perder 26 episódios. São 26 episódios. São 26 episódios na época da seita. Olha, eles estão ficando com 10 episódios. Então, realmente, faz uma diferença de gramada esses 20 episódios que foram perdidos. Com certeza. A gente teria um período... Assim, a gente teria, vamos dizer, metade do drama nessa parte que não é real. Que é o quê? Sonho e Reino do Tantajim lá. Que é ela no passado. E a gente ia ter toda a outra metade na seita. Que a seita é a história real. É a história que a gente tá acompanhando do episódio 1. É quando ela volta pra realidade dela. É que a gente tá onde a gente tem que tá na história. Certo? Que é a história do deus demoníaco. Aí sim, que as conclusões vão sendo tomadas. E foi a que mais teve corte. Com certeza que a gente mais perdeu o Senna. Sem dúvidas. Isa. Na novel, na fase da seita imortal, Lysusuk, Anjumim e o príncipe eram um trio que saíram para missões. Quase um triângulo amoroso. É o que eu falei. A gente ia ver eles como um trio de amizade. Um trio, assim, fazendo viagens. Correndo o mundo. Fazendo... Caçando demônios. Fazendo essas coisas que o pessoal de seita faz. Que é aquelas viagens ajudando pessoas, né? Então a gente ia ver bastante essa questão dos três personagens, né? Pia. Não amei o personagem nenhum dele. Na verdade, chegou uma hora que não queria mais ver nada sobre ele e a cobra. Pra mim não rolou. Ok. Agatha. Tá perguntando dos livros, né? Os PDFs. A gente tá traduzindo pelo Google Tradutor. Assim que tiver disponível, eu vou disponibilizá-la na página e na página da Fran também. Cat Melina. Na novel eu tinha tanta coisa boa que não foi pra tela. Ai, com certeza, né, gente? É uma tristeza, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Não consegui. Deixa eu ler aqui mais aqui pra baixo. Aqui, ali. Eu acho que ele sofre exatamente. Eu acho que ele não sofre exatamente. Ele só tem um final ruim. Mas a vida dele é boa. Só o final das três vidas que é ruim. É, ele sofre no final, né? Que ele morre. Ele é sempre aquela pessoa boa que morre. Novo, jovem. Sem realizar nada. Ele é bom, 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 bom. Morre. Bom, 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 bom. Morre. Na última vida ele é escroto e fica vivo. Vai entender a lógica. Né? É desse jeito. É, Alê. Tipo que ele vive bem como o Príncipe Molusco e como o Príncipe... Sim, ele viveu bem. Com certeza. Alê. Agora tanta gente sofre do começo até o final. Ele vai viver com o Mie e sofre também. Sim, sim. Tantajin, gente... Não tem... Isso aí não tem... É o rei dos sofrimentos. Isso aí a gente não tá comparando o nível... Com certeza o Tantajin é o rei da sofrência. Não tem jeito. Né? É... Então, já falamos aqui do Príncipe. Menace ou com ele... Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Obrigado.